A Prefeitura de Santos está promovendo a maior reestruturação no sistema de saúde que a cidade já viu. Só neste ano foram entregues quatro policlínicas totalmente climatizadas com modernos equipamentos. A UPA Central, em recente pesquisa, foi aprovada pela grande maioria dos usuários. Eu precisei de atendimento e fui muito bem tratada. Dá pra ver que a saúde está no caminho certo. Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos. A Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos.